E ae, SuperMauroGames aqui para o último vídeo do ano. Hoje eu vou mostrar como abrir a porta secreta localizada próximo ao estado do set e também como conseguir um espadão 4 estrelas. Se você já jogou o novo mapa da montanha nevada, você provavelmente já encontrou uma dessas pedras com uma inscrição antiga. Então, vamos precisar encontrar 8 pedras como essa para abrir a porta. Para completar essa missão, você terá que visitar diversos pontos do novo mapa. Portanto, eu recomendo você explorar todo o mapa primeiro, abrindo todos os teleportes, inclusive o novo domínio. Se você não sabe como abrir esse domínio, assiste o meu vídeo anterior que eu explico passo a passo para destruir todo o fragmento de gelo e também chegar no topo da montanha. Agora, vamos para o vídeo. Para facilitar, eu marquei no mapa todos os 8 locais onde encontramos essas inscrições antigas. Se você quiser esse mapa, eu postei ele no Instagram, procura lá por SuperMauroGames. A primeira pedra está localizada próximo ao teleporte do caminho da neve. Essa é bem fácil de achar. Alguns locais são mais complicados de encontrar por estarem dentro da montanha. Por isso, assista o vídeo completo para encontrar todas as pedras com mais facilidade. Agora, a segunda pedra você encontra bem perto do domínio, no centro do mapa. E se você ainda não desbloqueou esse domínio, assista o vídeo que eu coloquei na descrição, onde eu explico o passo a passo para destruir todos os fragmentos e chegar até esse local. Agora, o terceiro local fica localizado em um lago congelado. Eu já descongelei esse lago jogando a missão principal do evento, Giz e Dragão. Aqui, a inscrição antiga fica escondida debaixo de uma pedra, portanto é fácil de passar despercebida. A quarta pedra fica dentro da caverna que já visitamos durante a missão de destruir os fragmentos de gelo. Essa é bem fácil de encontrar. O quinto local fica próximo a uma ponte quebrada no Vale do Dragão Adormecido. Aqui é só seguir o vídeo que não tem muito segredo. Eu nunca parei que me lembrei de voltar. Ok. Agora, a sexta e a sétima pedra são as mais chatas para encontrar. Se você está curtindo as dicas até aqui, já clica no like para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos de Genshin Impact. Vamos lá. O jeito mais fácil de chegar até elas é usar o teleporte na entrada da caverna do Brilho Estelar. Entre na caverna e siga em direção ao topo. A inscrição antiga está localizada na parte externa da caverna. Siga o vídeo com calma aqui para não se perder na caverna. Siga o vídeo com calma aqui. Agora, o próximo local é o mais complicado porque ele está no topo da montanha. Para chegar na última inscrição, não utilize nenhum teletransporte. Do local onde encontramos a sexta pedra, retorne a caverna. E voe para a parte oposta até encontrar outra saída, sempre seguindo para cima. Aqui temos outra porta secreta, mas essa não é tão difícil de abrir. Para desbloquear essa porta, você vai precisar encontrar três caixas especiais. Eu vou colocar aqui para vocês o mapa com a localização de todas as suas caixas para ajudar. Agora, finalmente, a oitava e última pedra está localizada bem perto da porta que devemos abrir. Para chegar a esse local, teletransporte para a estátua do set e siga o vídeo. Chegando nesse local, utilize o cubo para abrir a porta. Aqui, eu já tinha completado essa missão antes de gravar o vídeo, por isso a porta já está aberta. Dentro da sala, encontramos somente um baú, que pode ser um pouco decepcionante. Mas aqui temos um segredo. Ao acender todas as caixas da sala, você irá ativar uma cena especial. E finalmente, encontramos o espadão de quatro estrelas. Esse espadão, eu recomendo utilizar em personagens do elemento gelo. Bom, isso é tudo, galera. Espero ter ajudado vocês. Se você ainda não viu, no meu último vídeo, eu expliquei como conseguir itens para resistir o frio e como encontrar um chefe secreto na montanha nevada. Confere lá que o vídeo ficou bem legal. Se vocês descobriram mais segredos desse novo mapa, comenta aí para ajudar a galera. Não esqueçam de deixar aquele super like, se inscrever e ativar o sininho. Também sigam minhas redes sociais. Procure por Super Mauro Games no Instagram e no Facebook. Também faço lives no Twitch, jogando Pinch Impact e muitos outros jogos top. Não deixa de seguir lá. Até mais. Valeu, galera. Tchau.